Linha Avançada com José Nunes Linha Avançada com José Nunes Linha Avançada com José Nunes um especialista, em metê-las lá dentro não esteve Ronaldo, esteve Modric, muito aplaudido pelo público, mesmo depois da polémica à volta da sua distinção de melhor jogador europeu justamente à custa do nosso capitão, muito se falou acerca de Ronaldo ter ficado com grande azia e por isso não ter ido à gala da UEFA e tal, ontem Modric revelava que Ronaldo até lhe deu os parabéns Cristiano me deu uma mensagem e ele me disse que estou feliz por você estamos com uma boa relação Pronto, Modric aqui traduzido pelo nosso querido Carlos Manuel Albuquerque em direto na RDP afinal Ronaldo até deu os parabéns ao rapaz e tudo Não há problema nenhum entre os dois como se vê Zetson e Sérgio Oliveira foram os debutantes Sérgio Oliveira que já andava atrás disto há muito tempo finalmente e com toda a justiça é preciso dizer, estreou-se na seleção A É um motivo de bastante orgulho, é um concretizado de ter um sonho Estou bastante feliz, estou bastante orgulhoso por isso Sérgio Oliveira não cabia em si de felicidade Isto é muito bom Pronto, Pep está aí para as curvas ele diz, e é verdade que não é fácil fazer 100 jogos pela seleção Não é fácil Só para os grandes mesmo Vai bola, Pep! Uou! Oi, oi cara, tenho que explicar você está a bancar do bobo ou está a bancar do puxa-saco? Queiroz que acabou de se juntar a nós nesta onda Sim, sim, sim E que ficou em brasa Ficou pior-se Com uma história que começou a circular no Irão acerca de uma greve de zelo que estaria a fazer dirigindo os treinos em silêncio e sempre sentado no banco e de calças de ganga vestidas A Queiroz em brasa respondeu nas redes sociais falando em especulação patética não deixando, no entanto, dizer que estava a trabalhar sem recursos e sem contrato Chegando mesmo a citar Mourinho Tens razão, José Respect! Sempre em alto o nosso Carlos Queiroz Vai bola, Queiroz! Uou! Se um chato, meu Deus, não me aguento Só me tacando Eleições São já amanhã? Leio na capa do Record Candidatos apresentam alegações finais de últimos Como é que se diz? Últimos trunfos Schmeichel em Lisboa para apoiar Benedito no jantar de encerramento da campanha Varandas recebe o voto de confiança de Aurélio Pereira Richard e volta a apontar o dedo às finanças do clube Dizendo que o Sporting não consegue pagar os jogadores Assado nega e acabei de ler veremos amanhã então quem vai ganhar Bruno que voltou a interpor uma providência e cautelar para impedir o ato eleitoral da manhã mas a coisa voltou a não correr bem e por falar em não correr bem a propósito de processos do processo Eto Peira José Capristana antigo dirigente do Benfica diz que isto não é bom naturalmente que isto quer dizer não é agradável para ninguém para os patrocinadores para a bolsa se as coisas quando acontecem fica sempre qualquer resquício de mancha É uma coisa que mancha diz Capristana e custa a sair Este é o novo Tiranodos líquido com o aplicador fácil Olha e vou-me embora com esta que vem na bola Joaninha e Luís bom dia Tottenham Namor Herrera Agora que tem boa cara já todos o que é Quer dizer não exageremos Ah está está bonito Pronto está bem Aos meus olhos Ah claro Bom e esta é mesmo a última Maradona vai treinar num clube da 2ª divisão mexicana que dá pelo simpático nome de Dourados da Sinaloa seja lá o que se for Ele não era presidente Até ontem era presidente do Dinamo de Brest do clube de Biela-Rússia sempre em movimento o nosso Maradona Oi Maradona Uou Devem pagar melhor neste Sabe-se lá e que géneros Olha vamos embora Vamos Zé Um abraço então Até a segunda Linha Avançada Na Tina 3